Bom, prosseguindo, no estudo de história da igreja, estamos agora na página 29, estamos estudando sobre Hipólito de Roma, é o item 3 do nosso material didático. Ainda no ano 212 da era cristã, ainda no governo de Caracala, né? Hipólito era discípulo de Irineu e representava a herança doutrinária do seu mestre, mas também de Policarpo, que era mestre de Irineu, e por fim a herança doutrinária do mestre de Policarpo, o apóstolo João. Hipólito é uma das testemunhas mais confiáveis do terceiro século da era cristã. O texto de Hipólito exige que o batismo, que o batizando fale, ou seja, dê testemunho de fé. Bom, uma pausa aqui para explicar a vocês. Eu falei para vocês que nesse período, ainda não existia batismo de recém-nascido. Isso vai surgir nessa igreja de Roma, que até o Zébio Cesareia está chamando de corrupta, de apóstata, que os historiadores também mostram que realmente a apostasia era comum nessa igreja. Então, esse testemunho de Hipólito é importante, porque ele vai dizer claramente que para você batizar alguém, a pessoa deveria fazer um testemunho, ou seja, deveria falar. Não sei se fosse mudo, então, o pai fala, não, na igreja ele concorda, tudo, mas ele é mudo, um exemplo, né? Então, o texto de Hipólito exige que o batizando fale, ou seja, dê testemunho de fé, excluindo assim os recém-nascidos. Uma criança de 12 ou 13 anos consegue dar testemunho por si mesmo, e assim pode ser batizada. Um recém-nascido não consegue dar testemunho e não deve ser batizado. Bom, por que eu coloquei aqui uma criança? Porque nós vamos encontrar casos até de pastores ou bispos da Igreja Pentecostal Nova Profecia, que ele vai defender o batismo de criança, mas batismo de criança, criança de 12 anos que dê testemunho de fé, mas não de recém-nascido, porque todos os textos que existem desse período, eles exigem confissão de fé. Isso é um erro grave que os católicos e os protestantes pregam. E eu sempre falo o seguinte, por que esse erro é grave? Ele é grave porque ele rouba de Deus o momento que a Bíblia descreve como um momento de alegria para Deus. Porque a Bíblia diz que há alegria diante dos anjos por um pecador que se arrepende. Se há alegria, então a alegria está em Deus, diante dos anjos. Então Deus se alegra por um pecador que se arrepende. Quando o pecador se arrepende? Quando ele confessa os seus pecados, confessa a fé em Jesus e é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os protestantes e os católicos cometem esse erro grave. E eu falo isso para vocês porque nas igrejas evangélicas tem igrejas sugerindo o batismo de recém-nascido para nós ganharmos adeptos. Isso está errado. O cristianismo exige confissão de fé. Tem uma aluna que ela mora aqui perto de Xerém, na raiz da Serra de Petrópolis, e ela falou que lá tem uma igreja evangélica que já batiza recém-nascido. Eu acredito que sejam essas igrejas que as pessoas fundam assim sem critério nenhum, porque as associações de Deus, a nossa confissão de fé, rejeita. Esse batismo não tem valor. E prossegue. A dúvida surge quando Hipólito prossegue e diz, contudo, os pais ou alguém da família falem por aqueles que não puderem falar por si mesmo. E eu coloco, como se aplicava essa exceção? Se aplicava um mudo que não podia falar, ou se aplicava um recém-nascido que também não podia falar por si? É uma pergunta, né? Aí eu respondo. Pelo testemunho do Didaquê e outros textos, a resposta correta a essa indagação é se aplica algum impedimento para falar, ou algo parecido, mas não se aplica um recém-nascido, visto que era condenado por documento anterior. O próprio Didaquê exige também uma confissão. Hipólito entrou em conflito com o bispo Calisto, chamado de Papa pelos católicos. Esse desentendimento ocorreu próximo do ano 212. O bispo Calisto estava recebendo em sua igreja pagãos e não pregava a mudança de vida. Era um termo latino usado para descrever aqueles cristãos que traíam a fé, ou seja, sacrificavam aos deuses pagãos. e não pregavam a mudança de vida. É o que nós vemos em muitas igrejas hoje, né? Tem igrejas que as pessoas entram para essas igrejas e eles continuam com as mesmas práticas que eles tinham no mundo. Então, Hipólito está criticando que a igreja de Roma estava assim. Então, ele faz o quê? Ele se separa dessa igreja. Ele fala, ó, essa igreja eu não quero comunhão com ela, não. Esse desentendimento gerou uma divisão entre esses dois pastores. Na cidade de Roma, haviam muitas igrejas, e as igrejas pastoreadas por esses dois homens se dividiram, né? Ou seja, eram igrejas que não tinham comunhão. Ou seja, Hipólito não reconhecia a igreja de Roma e o bispo de Roma como um cristão, né? Ou seja, esse homem estava vivendo de maneira errada. Hipólito deixou uma importante obra chamada Tradição Apostólica, onde defende diversas doutrinas que herdou de seus mestres. Lembre-se que era o mestre dele, Irineu. Bom, eu coloquei aí um texto de Hipólito para nós lermos, em que ele vai defender diversas doutrinas que são importantes para a nossa análise. Então, vejamos o que ele diz. Já tratamos de forma conveniente sobre os carismas. Lembrando, carismas são dons espirituais, né? Esses dons que Deus pôs à disposição dos homens desde o princípio. Que o Espírito Santo conceda a graça perfeita àqueles que creem na verdade ortodoxa, para que aqueles que lideram a igreja possam saber como ensinar e preservar tudo de forma conveniente. Então, irmãos, dos dons espirituais, eu digo que os dons mais excelentes são os dons da palavra da ciência e da palavra da sabedoria. A igreja necessita desses dons, tá bom? A igreja necessita desses dons. Não é aceitável você dizer que esses dons cessaram. Isso tá muito errado. Eu digo que é tão errado que nem a Babilônia apocalíptica prega isso. Nem a igreja católica prega isso. Só os protestantes pregam isso. Tá bom? Então, é... É algo que chega a ser irracional você dizer que a igreja pode sobreviver sem os dons espirituais. Então, nós estamos vendo aqui Hipólito também dizendo que os dons espirituais eram comuns na sua igreja, né? E prossegue. Não se deve impor as mãos sobre um confessor candidato ao diaconato ou presbiterato se este já tivesse sido preso por causa do nome do Senhor. Como interpretar esse texto aqui? O que era confessor? Confessor era alguém que foi preso, apanhava, era torturado, mas não negava. Às vezes ficava lá na cela, caso às vezes eles deixavam. Teve caso de cristãos que ficou dois anos, né? Eles torturando os cristãos, como vai ser o caso de origem, né? Então, a pessoa que... Aí, por exemplo, acabou a perseguição. Ah, solta agora esses cristãos. Esse cristão que saía, então, da cela, da cadeia, depois de tanto sofrimento, a história diz que os irmãos tinham um respeito tremendo por eles. Tinha casos até que eles diziam o seguinte, que só um confessor podia batizar um irmão que negou a fé durante a perseguição e sobreviveu. Não digo que isso também era uma interpretação das pessoas. Eu acredito que qualquer pastor, em uma situação normal, poderia batizar. Mas o negócio é que, nesse caso, seria um rebatismo. Nós veremos isso na história. Ele falava, olha, o fato de você ter adorado o demônio daquele teu batismo perdeu o valor. Você vai ter que ser batizado de novo. Irmãos, eu defendo, como a Bíblia diz, um só batismo. Agora, eu não consigo me opor àqueles que vão defender um rebatismo daqueles irmãos que fracassaram durante a perseguição. E, se eu encontrasse um irmão que, infelizmente, falhou nessa hora, eu falava assim, meu irmão, aceita o rebatismo, é até bom para você, vai te ajudar na sua consciência. Porque, provavelmente, o inimigo vai acusar essa pessoa, esse cristão, para o resto da vida. Você, em algum momento, adorou o demônio. E, quando fazia essa adoração, normalmente, tinha que comer daquelas coisas sacrificadas aos ídolos. Provavelmente, essa pessoa saía dali possesso. Não era só oprimido, não. Provavelmente, saía dali possesso. Seria como você chegar numa encruzinha de árdua e comer aquelas coisas. Você não aceitava. Mas, nós estamos vendo que ele critica, porque o bispo de Roma, quando terminava a perseguição, falava assim, não, 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 vem todo mundo para cá, eu recebo vocês. E, sem, pelo menos, um tempo de disciplina, ele recebia as pessoas sem disciplina. No item 2.9, titulado Os Leitores, ele diz, O leitor é instituído no momento em que o bispo lhe entrega o livro. Sobre ele também não são impostas as mãos. Se alguém disser que recebeu o dom da cura por revelação, não serão impostas as mãos sobre ele. Os fatos demonstrarão se está dizendo a verdade. Ou seja, ele vai contar revelações verdadeiras. Depois, ele vai falar sobre os novatos. Aqueles que são trazidos pela primeira vez para escutar a palavra de Deus, sejam direcionados aos catequistas, ou seja, aquelas pessoas que cuidam dos novos convertidos. Antes da chegada do povo. E sejam interrogados sobre a razão pela qual resolveram se aproximar da fé. Aqueles que os trouxeram, deem testemunhos deles, informando-se e estão preparados para ouvir a palavra. Sejam também interrogados sobre a vida que levam, se possuem esposa, se são escravos. Se algum deles for escravo de um fiel irmão de fé, e o seu Senhor permitir que escute a palavra. Ele está falando aqui, que ele está falando de pessoas que estão se candidatando ao batismo. Por isso ele falou, de levar aos catequistas, aquele que vai preparar o novo convertido. Mas se o Senhor não der bom testemunho dele, seja recusado. Se o seu Senhor for pagão, seja lhe ensinado a agradar seu Senhor, para que se evite a blasfêmia. Nesse período, vamos falar dessa palavra aqui. É claro que o cristão não vai recomendar ninguém que seja um escravo, que ele fuja. Vamos lembrar que o apóstolo Paulo ganhou para Jesus um escravo chamado Onésimo, nas suas prisões. E durante o diálogo com ele, ele falou que o seu Senhor se chamava Filemon. Bom, o apóstolo Paulo falou, olha, eu conheço, é um cristão, vou escrever uma carta para você levar Filemon para ele te tratar de maneira correta a partir de agora. E também lembrando que a escravidão nesse período não era como a escravidão agora de 500 anos atrás, 600 anos atrás. 500 anos atrás, quando começou aquela escravidão na África. Escravidão nesse período, irmão, tinham pessoas que se apresentavam como escravos. Tanto que a Bíblia descreve o escravo como otário, o servo como otário. Porque a pobreza era muito grande, irmãos. Nós, hoje, as pessoas às vezes reclamam das dificuldades que nós estamos vivendo, mas nem se compara à vida nesse período. A pobreza era muito grande. Então, tinham pessoas que procuravam um Senhor para ele viver, trabalhando para ele, para ali ele poder comer, beber, ter uma casa para morar. Porque a pobreza era muito grande. Diz que tinha escravos que estudavam, para ele poder ser um escravo valioso. Para as pessoas quererem um Senhor, olha, você vai vir aqui para casa, eu te comprei, mas você vai ter aqui uma regalia. Disseram que você fala grego, não é isso? Então, era muito comum os romanos comprar um escravo que falasse grego, porque aquilo era importante em Roma. Ele prossegue. Se um homem possui mulher, ou se uma mulher possui marido, sejam ensinados a se suportarem. O homem com a mulher e a mulher com o marido. Porém, se um homem não vive com a mulher, seja ensinado a não fornicar, recebendo a mulher conforme a lei, ou permanecendo como está, solteiro. Se alguém estiver possuído pelo demônio, não escute a palavra doutrinária enquanto não for liberto, enquanto não for purificado. Interessante também que ele fala de profissões que eram proibidas para os candidatos ao batismo. Ele diz, o gladiador, o treinador de gladiadores, o bestiário e os seus empresários de lutas gladiadoras, cessem ou sejam recusados. O sacerdote ou guardião de ídolos, abandone-os ou seja recusado. Na história diz que teve caso de pastores até de não aceitar soldados romanos. Hoje a igreja não se comporta como. Se um homem vai para a guerra, ele tem que infelizmente matar alguém. Mas no caso do exército romano, não era como, por exemplo, o nosso exército. Agora, o exército romano não era obrigado, o exército romano era uma profissão. Eles contratavam pessoas. A pobreza era tão grande que o indivíduo, para ganhar um dinheiro, ele colocava a sua vida em risco. 3.3, ele fala agora sobre os novos convertidos, os catecúminos, os candidatos a batismo. Os catecúminos devem estudar a palavra por três anos. Então, veja como era o pritério para batizar alguém. Mais uma vez, excluindo, claro, o recém-nascido. Porque o cristianismo exige um preparo para a pessoa entrar no cristianismo. Se Jesus voltar, se ele está nesse momento de preparo, ele vai ser salvo. Agora, ele não pode chegar na igreja e logo ser batizado, ainda mais nesse período. Porque nesse período as pessoas vinham de um paganismo. E se a pessoa entrasse na igreja sem um preparo, é porque ele estava misturando o cristianismo com o paganismo. Ele prossegue. Se algum deles for dedicado e atencioso, não lhe será considerado o tempo, somente o seu caráter, e nada mais será julgado. Se um catecúmino for preso por causa do nome do Senhor, não deve se desesperar. Se sofrer violência e morrer, antes de ter recebido o perdão de seus pecados, será justificado por ter experimentado o batismo em seu sangue. Isso aqui é importante também, porque eu tenho dito para vocês, nesse período não havia batismo de recém-nascido. Qual vai ser o argumento da igreja católica? Desculpa, o argumento da igreja de Roma? O argumento será que o batismo salva. Que sem batismo a pessoa não tem como ser salva. Tá bom? Então, por isso, eles vão dizer que a criança, o recém-nascido, tem que ser batizado, porque tem que tirar o pecado original dele, para ele poder ser salvo. E aí os católicos inventaram até o limbo. Aí vai ser a igreja católica. O que era o limbo? Era o purgatório dos recém-nascidos. O purgatório das criancinhas. A criancinha que morria, ela tinha um local para ela queimar, um inferno, para ela queimar por um tempo. E que o católico padre também deveria fazer, então, um cerimonial para tirar a alma daquele recém-nascido do limbo. Isso é uma heresia tão vergonhosa que a igreja católica abandonou essa heresia. Ou seja, hoje, a igreja católica diz que não existe mais purgatório para as crianças. Não existe mais o limbo. Ele deixou de existir. Só existe o purgatório para os adultos. Então, isso mostra a incoerência de uma doutrina. Se uma doutrina é bíblica, se ela vem de Deus, nós não podemos mudar ela nunca. Mas aí cria. Não, tem o purgatório onde as criancinhas vão queimar. Não, agora não existe mais purgatório para as criancinhas. Não existe mais o limbo. 3.5. O batismo. Ao cantar do galo, ore primeiramente sobre a água. Deve ser água corrente na fonte ou caindo do alto, exceto em caso de necessidade. Se a dificuldade persistir ou se tratar de caso de urgência, deve-se usar a água que encontrar. Isso nós encontramos também no Didaquer. Ele fala, olha, se você tiver água fria, qualquer água batiza. Se não tiver uma água corrente, então você lança uma água sobre a cabeça, mas batiza a pessoa. A regra é você mergulhar, porque batismo significa mergulho. Mas, durante as perseguições, se você não tinha uma água para batizar um rio corrente, você poderia recorrer a outros meios, lançando água sobre a cabeça. Era exceção, né? Os batizandos se despirão e serão batizados. Não era um no total, né, irmãos? Mas é trocar, vamos dizer, a roupa principal. Ficava como hoje os batizandos que usam uma roupa específica. Primeiro as crianças. E crianças, novamente aqui, crianças de 12, 13 anos. Porque, veja, ele está exigindo o testemunho de fé. Então, não tem como dizer que são recendecidos. Eu, já, na igreja que eu pastoreava, teve um menino de 12 anos. Ele era filho de um pastor, frequentador de escola dominical, bem desenvolvido. Ele até estudava no seminário, no Bethlehem, onde eu dou aula. Ele queria se batizar, os pais vieram, conversaram comigo. Eu era o pastor da congregação. Eu autorizei, ele era uma criança. Então, 12 anos é uma criança. E prossegue. Todos os que puderem falar por si próprios, falem. Contudo, os pais ou alguém da família, falem por aqueles que não puderem falar por si mesmos. Como eu disse, né, na introdução eu comentei esse caso. É um mudo, né? Se tiver algum mudo, os pais vão dar testemunho por ele. Depois, batizem-se os homens e, por último, as mulheres, que deverão estar de cabelos soltos e sem os enfeites de ouro e prata que levaram. Ninguém deve descer às águas portando objetos estranhos. No instante previsto para o batismo, o bispo renderá graças sobre o óleo, que será posto em um vaso e será chamado de óleo de ação de graças. Tomará também o outro óleo que usará na confissão. Exorcismo. E será denominado de óleo da confissão. Bom, o que significa exorcismo, irmãos? Exorcismo, essas palavras, significa um ato de compromisso. A igreja católica passou a usar de uma maneira completamente diferente. Você pode pegar um dicionário, você vai ver. Exorcismo significa isso. É um ato de confissão, um ato de compromisso. Por isso, eu coloquei ali entre colchetes, significa que eu estou acrescentando, né? Confissão. Exorcismo significa isso. A igreja católica começou a dizer que exorcizar é fazer um homem endemoniado confessar Jesus. Você não tem que fazer um endemoniado confessar nada. Não existe exorcismo com o endemoniado. Você tem que expulsar o demônio. Bom, nós sabemos que tem aí igrejas que eles fazem, tem essa mesma prática dos católicos, né? Mostram aí na televisão eles dialogando com o demônio, fazendo o demônio confessar Jesus, fazer o demônio falar uma série de coisas. Mas exorcismo, guardia, significa confissão, um ato de confessar, de se comprometer. Então, o diácono trará o óleo de exorcismo e ficará à esquerda do presbítero. Outro diácono pegará o óleo de ação de graças e ficará à direita do presbítero. Ou seja, eles ungiam também no batismo. Essa não é uma prática atual da igreja. Mas, claro, não tem nada de errado, né? Não tem nada de errado. Acolhendo cada um dos que recebem o batismo, manda renunciar dizendo, Renuncia a ti. Ou seja, ele renuncia a carne, né? Renuncia a ti, renuncia a carne. Renuncia a Satanás. Renuncia a todo o teu serviço e a todas as tuas obras. Renuncia a todas as coisas ruins. Terminada a renúncia de cada um, ungirá com o óleo da confissão, dizendo-lhe, Afaste-se de ti todo espírito em tudo. Irá entregá-lo, ou ao bispo, ou ao presbítero que está junto da água batizando. O diácono também descerá com ele e ao chegar à água, aquele que será batizado, aquele que batiza lhe dirá impondo-lhe as mãos sobre ele. Crês em Deus Pai Todo-Poderoso e com a mão pousada sobre a sua cabeça, batize-o uma vez, dizendo a seguinte, Crês em Jesus Cristo, o Filho de Deus, nascido do Espírito Santo e da Virgem Maria, que foi crucificado sobre o pão supilado, morrendo e sendo sepultado e vivo, ressurgiu dos mortos no terceiro dia, subindo aos céus e sentando-se à direita do Pai, donde julgará os vivos e os mortos? Quando ele responder, Creio, será batizado pela segunda vez. Eu falei para vocês em outros momentos que tinham igrejas que eles faziam um tríplice mergulho. Está bom? Eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. E aqui ele está fazendo a pergunta. Então ele perguntou pelo Pai, agora perguntou pelo Filho. E dirá mais uma vez, a terceira vez, Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, e na ressurreição da carne, responderá o que está sendo batizado. Creio. E será batizado pela terceira vez. depois de subir da água, será ungido com óleo, santificado pelo presbítero, que dirá, unjo-te com óleo santo, em nome de Jesus Cristo. Após isso, cada um se enxugará e se vestirá, entrando a seguir na igreja. Ou seja, o batismo normalmente era em rios, então ele agora passa a fazer parte da igreja. Hipólito defende o pão e vinho como símbolo do corpo de Jesus. Essa é uma questão importante também, porque isso será mudado pela igreja de Roma. Eles vão começar a pregar que o pão e vinho, eles simbolizam literalmente, eles se tornam literalmente a carne e o sangue. E dos protestantes, Lutero e os anglicanos também continuam com essa heresia. Hipólito, então ele diz, 3.7, a primeira Santa Ceia, a primeira Eucaristia. Os diáconos oferecerão o sacrifício ao bispo e este dará graças sobre o pão, como exemplo do corpo de Cristo, e sobre o cálice do vinho, preparado para a imagem do sangue que foi derramado por amor de todos que creem nele. No domingo pela manhã, o bispo distribuirá a comunhão, se puder, a todo o povo com as próprias mãos, cabendo aos diáconos o partido pão. Os presbíteros também poderão partilhar. Então foi tirado da obra a tradição apostólica de Hipólito. Ele é um testemunho importante, como eu disse para vocês, porque Hipólito, ele foi um discípulo de Linneu, e vimos aí que ele descreve o pentecostalismo na sua igreja. Bom, eu falei para vocês que ele se desentendeu com o que os católicos chamam de Papa Calixto, o bispo Calixto. Então o bispo Calixto faleceu e a divergência prosseguiu nos bispados de Urbano, Conciano. próximo do ano 235, durante a perseguição de Maximino, Hipólito foi exilado numa mina para trabalhos forçados. e aí e aí Tchau.